Diferentes modelagens, estampas e cores invadiram as passarelas nos três dias de desfiles da quarta edição do Moda Mix. O evento aconteceu na cidade de Itabaianinha, a 118 quilômetros da capital, durante o último fim de semana. E movimentou a região com os lançamentos e tendências para a próxima estação. Eu acho incrível porque dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem. Itabaianinha é um lugar que tem muitos talentos. E aí você consegue ver através disso, da confecção, né? E ter um evento desse que também dá a oportunidade para a gente, que é influenciador, para estar aqui participando, divulgando o evento, mostrando essas coisas lindas. É incrível. O Moda Mix acontece há quatro anos dentro do polo teixo da cidade. São vários galpões que cediam as fábricas de roupas dos mais variados estilos. Essa concentração elevou a região como o mais importante polo industrial do estado, gerando empregos e atraindo atacadistas de todo o país. A quarta edição do Moda Mix, ele vem agregando cada ano valores e potencialidade no nosso ramo de confecção. Que hoje, no estado de Sergipe, é a única cidade que temos em quantidade, em confecção, com a diversidade que nós temos aqui no município de Itabaianinha. Atendemos aqui todos os segmentos, desde a moda íntima, masculina, feminina, infantil, fitness, todas as modas aqui são lançadas no mundo e em Itabaianinha também. Então é muito importante que movimenta toda a cidade, aquecendo a nossa economia, gerando emprego, gerando renda e trazendo também desenvolvimento para toda a região. Elenice é logista em Aracaju, mas é em Itabaianinha que compra as mercadorias para abastecer seu estoque. Roupas fitness, plus size, masculina também, feminina. Umas roupas mais arrumadas, que aqui tem várias roupas, modelos diferentes, estampas diferentes, qualidade muito boa e para a gente vender sai ótimo, para revender é uma maravilha. Bom para quem compra, melhor para quem vende. Há 15 anos no ramo, este fabricante de roupas fitness destaca o incremento nos negócios como resultado do evento de modas que entrou para o calendário anual da cidade. O ganho maior foi durante esse evento que a gente está fazendo aqui, o Moda Mix. A gente consegue crescer em torno de 10% a cada evento que a gente faz aqui. Com esse evento a gente mostra o potencial que a gente tem, a gente traz novos clientes, a gente atrai mais consumidor e fica fortalecido, não só a nível regional. A gente faz fortalecido hoje na Bahia, Alagoas e até fora do país a gente já consegue vender. E o reconhecimento que antes era informal foi oficializado por lei. Por meio da iniciativa do deputado Zezinho Guimarães, desde o dia 12 de setembro, foi concedida à cidade de Itabaianinha o título de capital segipana da moda. Pela grandiosidade desse evento, que já é o quarto ou quinto evento de moda de Sergipe. Acredito que em Sergipe não tem nada igual. E essa semente foi plantada há 25 anos atrás. Então, buscamos alguns empreendedores trabalhar para fomentar a moda nessa região. Os frutos estão aí. E com muita honra e com muita graça, nós estabelecemos um projeto de lei que está na linha como a capital de moda. O que nos parece muito justo, haja vista a grandiosidade e o que se faz aqui, as fábricas, os empreendedores que têm na moda o seu sustento e o desenvolvimento dessa terra. Título esse que já é comemorado por moradores da cidade. Eu acho ótimo, né? Porque para Itabaianinha isso para mim é belo, né? Eu sou daqui, morei muito tempo fora, 48 anos. E isso agora eu voltando para mim, isso é belo, né? E tamanho reconhecimento é acompanhado de profissionalização da indústria texto da região. A Sebrae tem um projeto específico da confecção para atender aqui ao polo de Itabaianinha. Então, há quatro anos que a gente está desenvolvendo esse projeto. E esse projeto consta não só de eventos assim, de apresentar como moda mix, mas também uma preparação anterior, que é a capacitação. Então, para se chegar a um nível de apresentar um desfile, você ter condição de mostrar o que você produziu, tem que ser preparado. Então, eles já participaram de capacitação de modelagem, já participaram de capacitação de técnicas de venda, de atendimento ao cliente. Então, porque tudo isso, gestão financeira, inclusive, porque tudo isso vai dar um embasamento para chegar a um nível de apresentar um desfile, de saber mostrar a qualidade do produto deles.